Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Se dentro de nós está Deus, iremos iluminar com a realidade de Deus Iremos ser capazes de sermos promotores da paz Ou será que em nossas casas, em nossas famílias, nós somos pessoas de guerra Que bota mais lenha na fogueira Que quer ver o circo pegar fogo E que fica incitando um contra o outro Está vendo mulher? Não, não deixa seu filho falar assim não Bate nele Está vendo marido? Você não pega um bunda móvel Nossas palavras, nossas atitudes Têm sido palavras e atitudes de paz, de tranquilidade, de serenidade Ou tem sido justamente de incitar o ódio, a raiva O descontar nossas frustrações ao longo do nosso dia, da nossa vida Que possamos pedir essa graça ao Senhor De fazer um tesouro, de acumular um tesouro na nossa vida E que esse tesouro seja a Deus Que assim será o nosso coração Seremos capazes de servir a Deus Seremos capazes de iluminar Deus Agora se de fato o nosso tesouro são outros bens São outras pessoas Nós não vamos conseguir servir ninguém E nós não vamos conseguir iluminar realidade nenhuma Muito menos sermos promotores da paz Porque todas as outras coisas São limitadas, são finitas Pensamos, pois, nessa Eucaristia O dom da fé Às vezes, padre Ih, mas estou com o meu rim que está doendo Parece que eu estou com pedra De tanta dor Ou de tanta sofrimento Ou de tanta tristeza Ih, padre, minha luz apagou Que nem um paviozinho bem pequeno Está só aquela chaminha Na segunda leitura nós ouvíamos A fé Nos faz esperar E alcançar aquilo que ainda nós não vemos Se os seus rins não estão cingidos Se a sua lâmpada não está acesa O suficiente Peça essa fé Que te fortaleça Que te enriqueça Peça a fé Deus me dê fé Me conceda fé Me conceda perseverança Me conceda cada vez mais constância na vida Para que eu possa estar preparado E iluminar aonde eu estiver Que o Senhor nos ajude E que a Sagrada Família de Nazaré Nos seja sempre esse modelo Para as nossas famílias Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização